Música Rapaziada, sol na cara, derretendo no Rio de Janeiro, mas eu tô aqui ó, no churrasco game, maluco, um evento na Ilha do Governador no Rio de Janeiro, aqui no Jardim Guanabara, com Jorge Tabuleiro, bebida e muito churrasco. Chega aí que eu vou mostrar pra vocês. Música 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 Rapaziada, tô aqui com o Duda, um organizador do churrasco game, que é um lugar que você junta jogo de tabuleiro, bebida e churrasco. Cara, você não tem como dar errado essa parada, não tem como dar errado. Só se você for vegano e não gostar de carne, mas estilando isso, só sucesso. A gente vai fazer a parte vegana também, vai ter churrasco vegano, tá gente? Vai ter parada pra vegano, você que não come proteína animal, vai ter um espaço assim pra você também. Mas, Duda, primeiro, cara, parabéns, já tô aqui já uma hora e meia, tô amarradaço do que tá acontecendo, tá bem maneiro a sua ideia, bem maneiro a sua iniciativa de fazer isso. Quando é que veio a ideia de você fazer esse evento? Então, eu sempre gostei de jogar, eu tenho vários amigos que jogam, e a gente resolveu um dia, assim como todo mundo mora longe, achar, ah, vamos fazer um churrasquinho e jogar o dia todo. E quando a gente abriu a empresa, há muitos, muitos que a gente falaram, poxa, eu quero também. E a gente achou que era brincadeira, só que começou vários clientes querendo, e falou, que tal a gente abrir pras pessoas? De fazer uma movimentação pra reunir a galera, mais pessoas que você não conhecia. E pra jogar. E eu falei, gente, mas é uma coisa familiar, o pessoal não tem problema. E aí começou a brincadeira com 10, 15, 20, e hoje a gente tá com 80, 100 pessoas na casa. Maneiro, maneiro, bem maneiro. Vocês viram aí quando eu comecei os espaços da casa, mostrei aqui, mostrei o ensino e tal. Espaço aqui no Falta. E qual é a periodicidade do evento? Você tá fazendo como, como é que funciona o formato dele? Olha, funciona o seguinte, uma vez ao mês, a gente tá fazendo esse evento, né? Que é uma hora mais fácil, é sempre aos sábados, e de 10 da manhã até, tecnicamente, às 8 da noite. Tecnicamente, porque chega às 8 da noite, o vagabundo tá começando uma jogatina. Exatamente, já aconteceu pra mim, 8 horas da noite, o pessoal, vou abrir o Eclipse, então vai, fica jogando. Cara, gente, a ideia aqui é brincar, é você chegar, você conhecer lançamento, a gente tem muitos lançamentos, a gente bota muitos jogos assim. Se você não conhecer ninguém, tem gente aqui pra você chegar, botar na mesa, tem galera pra explicar jogo. Tem vários explicadores aqui, a gente explica. E aquela coisa, ah, pô, Duda, mas eu não conheço ninguém, vou sozinho, chega aí, chega sozinho. Gente, jogo de tabuleiro é pra você fazer amizade, é pra você brincar, você é amigo, sabe? Isso aí, então, olha. É na Avenida do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, ou seja, já fica fora daquele eixo, Zona Sul, Botafogo, Tijuca, que todo o board game que é, e tá atendendo uma galera muito maneira. Tô pensando ali em cima com o Alan, que é da galera de Magé. Exatamente. E chegou aqui 9 e meia da manhã, porque sai cedo de Magé, que é outro município aqui do Rio de Janeiro. Veio, chegou, tá com o rapaziada dele jogando lá em cima, botando pra baixo. Então é muito importante a gente ter esse peso, que pra mim é o melhor evento do Rio de Janeiro até agora, em organização, comida que tá rolando, de possibilidade de mesa pra poder jogar. Churrasquinho, gostou do churrasco? Carne maneiríssima, o ranguinho fortaleceu. E você também facilita o acesso pra essa galera. Sim. Que é de mais longe ainda, que ficaria complicado pra ir pro centro do Rio de Janeiro, por exemplo, poder chegar aqui na área do Governador. Lula, parabéns pela iniciativa. Tamo junto, espero vir mais vezes. Quer você todo mês aqui com a gente. Demorou. Valeu. Churras Game, conhecendo aqui o Death Time, o que ele de mim. O jogo do passado, presente e do futuro. Maneiro, Stugart. Ah, gostei. Vanessa é minha parceira de mesa. Tá maneiro, Vanessa? Tá. Bacana, né? Bem legal. A ideia dele é bacana. Acabou de mastigar? Não acabou de mastigar. Show de bola. Cara, ó, bacana essa ideia de passado, hein? Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre jogos que falam do presente, passado e futuro. Difícilmente eles cagam alguma coisa, mas aqui tá funcionando bem. Vamos ver como é que fica depois no final. Mas podia ser mais rápido o jogo. Podia ser mais rápido? Podia ser mais rápido. Tá bom, tá bom. Então vambora. Sempre. Segunda partidinha aqui no churrasco. A gente foi de MyCity e Rob Scrave. Da cidade da Vanessa, boladona. E você muda a sua cidade, cara. Cheio de sagrajezinha pra fazer aqui embaixo as condições. E de acordo com os cenários, as condições aqui embaixo mudam. Ou seja, ele vai escalonando. Bem maneiro, bem interessante. Tá aí, né? A devido, pirou-se pro Brasil. Vamos ver qual é dele aí. A gente faz o revivizinho. Rapaziada em casa, sensacional, cara. O Churras Game, que evento bacana de organização do Dudu, dali da galera, dali do governador, da Alquimista Jogos. Sacou que mandou muito bem na organização. Um lugar muito maneiro pra jogar. Uma galera. Vai, Luiz, acende, Luiz. Uma galera jogando. Sacou. É quase 80, 100 pessoas ali participando. E é muito importante pra esse momento e pro cenário carioca, Jogos Tabuleiro. Uma galera de vários lugares. Tipo, tinha gente de Santa Cruz, tinha gente de Seropédica, de Margé, de vários lugares, sacou? Que não iriam num evento normal no centro do Rio ou na zona sul do Rio de Janeiro, cara. Parabéns, Duda, pela organização, pela Alquimista Jogos, que tá tocando esse trabalho, tá tocando esse projeto. Mensalmente, churrasco, um board game, só sucesso. Uma galera pra monitorar também. Você chega lá, não sabe o jogo. Tem gente pra te ensinar, pra você poder aprender a jogar o que você quiser. Sensacional a atitude. Muito maneiro ver uma galera de fora, assim, dentro do suposto eixo Rio de Janeiro, zona sul, zona norte, frequentando o evento. Bem, na descrição do vídeo aí tem gente pra todos os nossos patrocinadores, a Tavula Games e a Grila 3D, que tá sempre fortalecendo a gente. Segue aí, pessoal do churrasco, fica ligado, se você é do Rio de Janeiro, ótimo, cuidado pra você poder aparecer lá e jogar, beleza? Se você é louco por aqui, se inscreva no canal, dá aqui no Jogos da Confiança. Não vou dar beijo porque eu tô com o microfone aqui, ó. Beijo. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.